E de ao vento que leve lembrança pra minha terra Eu tive o prazer de fazer o lançamento do CD deles no Bar Avenida Quando eu era promoter, né? A música na sola da bota, eu fui um dos primeiros a ouvir Não é mentira o que eu tô falando E eu falei, isso vai ser sucesso Mas a história, a música, muitas vezes não é do jeito que a gente quer, né? Ou aconteceu várias coisas nesse trajeto E a música virou sucesso Não na voz dos amigos, mas ficamos felizes com o resultado, né? E eu tenho o prazer de receber novamente Ney Nando! Ela tem a chave e não quer abrir Esse medo bobo de me descobrir Saber meu segredo Saber meu segredo Gosta dos meus olhos, mas não quer me olhar Quero meu abraço, mas na hora H Diz que sente medo Diz que sente medo Faz essa cara de santa pra me derreter Usa artifícios pra me convencer Que eu não sei pra quê Se eu a amo tanto E quando ela resolver Abre seu coração É impossível que Eu não consigo viver sem você Abre meu coração Todas as portas e janelas Tô esperando por ela Tô esperando por ela Tô esperando por ela Abre meu coração Todas as portas e janelas Tô esperando por ela Tô esperando por ela Faz essa cara de santa pra me derreter Usa artifícios pra me convencer Que eu não sei pra quê Se eu a amo tanto E quando ela resolver Abre seu coração É impossível que eu diga não Eu não consigo viver sem você Abre meu coração Todas as portas e janelas Tô esperando por ela Tô esperando por ela Abre meu coração Todas as portas e janelas Tô esperando por ela Tô esperando por ela Esperando por ela Tô esperando por ela Nem e Nando Tudo bom, parceiro velho? Bom, meu amigo Batista Beleza, Batista? Prazer em estar com você, garoto Mais uma vez, parabéns, viu? Você esteve aqui no lançamento do programa Muito prazer, com muito orgulho, somos parceiros Quase um ano de luta aqui Vocês estão de volta E você estava cantando agora, e a próxima moda que vocês vão cantar Eu me lembro que há 15 anos atrás Nós fizemos, quando saiu o disco Eu peguei a moda lá com o Toninho Lopes Sem saber que era o de Chico Amado, né? Aí na sola da bota E eu falei, olha, isso vai ser um grande sucesso E a gente fez o lançamento do Barra Avenida Pra quem não conhece, o Barra Avenida hoje não existe mais Era uma casa conceituada E colocamos naquela noite Mais de 500 pessoas, né? E no final do trabalho Era uma quarta-feira Era uma quarta-feira E três meses de trabalho Pra fazer isso acontecer Aquele lançamento Ensaio de banda Balé Deu um trabalho E no final Nós se atracamos igual o menino Três horas da manhã O Toninho chorou Nós choramos na mesa Depois do resultado do trabalho, né? Todo mundo manguaçado, hein? Todo mundo ficou feliz demais com o trabalho E a música na sola da bota O Rio Negro regravou A gente tem que falar, né? É verdade E foi pra outro caminho Foi um grande sucesso com o Rio Negro Que tocou com vocês muito Até hoje Tocam no show de vocês Por isso que ele regravou, né? Por isso que era sucesso, né? E eu fico feliz Vamos deixar o telefone E você é o responsável Por o Rio Negro ter gravado também Eu tive a ideia Quando gravou Eu falei Gente, essa moda é boa demais Ele falou Vamos fazer o lançamento do CD? Vamos fazer no Barra Avenida? Vamos Aí começamos a trabalhar Três meses de trabalho E no dia do show Todo mundo cantando 500 pessoas cantando Na sola da bota E eles descobriam Que a música seria sucesso, né? Mas eu sou apenas Um ajudante de vocês E você Eu não sabia Que o Barra Avenida Já estava extinto Está extinto Mas tem outra casa lá Eu não sei como é o nome Hoje não existe mais Mas tem as lembranças Das coisas boas Que a gente fez lá, né? Vamos deixar os telefones Do Toninho Lopes Fala o que vocês quiserem Ligue Brunei Nando Aqui em São Paulo DDD11 28929547 Fala com o Toninho Lopes E quem não conseguiu anotar Ligue Pro Batista O site está aqui, né? Também www.neinando.com.br, né? Beleza Vamos em casa Eu estou encerrando o programa de hoje Feliz demais com todo mundo Mais uma vez Tina, obrigado pela presença Aqui Todo o pessoal que participou do programa Mário, Antônia Marco Bavini Mas vamos cantar aquele sucesso? Vamos lá Eu estou indo embora com o Neinando Na sola da bota É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara E mande embora a solidão Música